Amor Me revele esse mistério em seu olhar Me diz como é que eu fui me apaixonar E radiante como a luz do sol por seu olhar eu me apaixonei Um furacão que me levou pro céu pra me mostrar um anjo que é você E radiante como a luz do sol por seu olhar eu me apaixonei Um furacão que me levou pro céu pra me mostrar um anjo que é você Amor me diz por que te amo tanto assim Foi só magia do amor plantado em mim Você me conquistou aparecendo aqui Tão de repente que eu nem te vi surgir Me revele esse mistério em seu olhar Me diz como é que eu fui me apaixonar Vem adiante como a luz do sol por seu olhar eu me apaixonei Um furacão que me levou pro céu pra me mostrar um anjo que é você Vem adiante como a luz do sol por seu olhar eu me apaixonei Um furacão que me levou pro céu pra me mostrar um anjo que é você E adiante como a luz do sol por seu olhar eu me apaixonei Um furacão que me levou pro céu pra me mostrar um anjo que é você Uh, 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 uh Obrigado.